Olá, começa agora o programa Agenda 21 nas eleições 2016, que tem o objetivo de apresentar as propostas dos candidatos à Prefeitura da cidade de Piracicaba a partir de temas presentes na Agenda 21 do nosso município. O programa tem quatro blocos de 12 minutos cada e o candidato terá três minutos para responder cada pergunta. Quem está conosco hoje é o candidato do Partido Republicano da Ordem Social, PROS, o Wilson Trindade. As perguntas serão feitas pelo professor Josué Adam Lazier, que é secretário-executivo do Pira 21 e coordenador de extensão em assuntos comunitários da Unimap, pelo Fabiano Pereira, que é jornalista da TV USP e por Rosa Moraes, que é secretária do Pira 21 e uma das organizadoras da Agenda 21 do nosso município. Wilson, muito obrigada por sua presença aqui ao nosso programa. Neste momento, eu gostaria que o senhor se apresentasse, por favor, e falasse um pouco sobre a sua proposta para o desenvolvimento sustentável da cidade de Piracicaba. O senhor tem cinco minutos. Muito obrigado, parabéns a você, Daniele, parabéns a todos que estão organizando, né? Quero comentar as câmeras aí, que o Moacir, o Toninho, o Roberto, o Luiz Durval e também os perguntadores, né? A Rosa Maria, que eu já tive a oportunidade de conhecê-la, pelo menos por telefone. O Fabiano Pereira, que é o meu amigo de outras campanhas da velha guarda da TV USP, né? E o professor, o professor Josué. Bom, Piracicaba, eu estou saindo pela quinta vez a prefeito. A expectativa é grande, nós estamos, como sempre, sem recursos financeiros, mas com idealismo, sonhos, a batalha, a garra de vencermos uma eleição, porque está na hora de Piracicaba dar um basta da mesmice, né? Eu acho que é chegada a hora de não só o povo protestar, mas votar consciente, votar certo, porque os que estão aí já fizeram e estão falando que vão fazer novamente, mas a gente sabe que a maioria das vezes é só ladainha, né, gente? Então, o Wilson Trindade é verdade, é uma esperança, é expectativa. Trabalhei 40 anos na prefeitura, né? Reposentei agora, faz assim, 10 meses. Tenho 58 anos de idade, há 35 anos eu faço programa de rádio, televisão, né? Essas coisas todas, divertindo o povo, angariando fundos para as entidades beneficentes e nós estamos esperançosos que realmente o povo de Piracicaba, enfim, né gente, vai acordar. Porque até quando nós teremos as mesmas pessoas, os mesmos secretários, os mesmos vereadores, né? As mesmas pessoas mandando em Piracicaba, nós temos certeza que com a parceria de profissionais diferentes, né? Autônomos, nós temos tanta gente boa, né gente? Na TV Unimap, na TV Piracicaba, nos profissionais da própria Exalc, né? Da Unimap, enfim, nós temos tanta gente diferente que Piracicaba tem que tomar posição, gente, tem que tomar uma iniciativa. O povo de Piracicaba Piracicaba tem que acordar, né? Porque senão não pode reclamar que nada mudou, nada aconteceu. Só reclamos não resolve nada. Então, Piracicaba, a gente espera, né? Que Trindade venha agora a encaixar e que possamos realmente vencer as eleições de 2016. Certo, agora, senhor candidato, nós vamos começar as perguntas, né? Elas serão divididas por temas e nesse primeiro bloco o tema será planejamento e mobilidade. Quem começa é a Rosa. Oi, Trindade, eu vou falar um pouquinho sobre planejamento territorial. Nos últimos 10 anos, Piracicaba passou por um processo de modernização acelerado na área urbana, mas a nossa área rural não acompanhou esse mesmo processo, principalmente no tocante aos serviços públicos, a saúde, a educação, o transporte, o lazer. Isso também desmotivou os produtores rurais a arrendarem as suas terras, proliferou os loteamentos clandestinos e isso gerou ainda mais um problema, que é a mobilidade desses bairros muito distantes localizados na zona rural e, com isso, dificultando muito a vida do cidadão piracicabano. E eu gostaria de saber quais são os seus planos para melhorar essa situação no município. Ah, tá. Bem colocado, Rosa, porque eu sempre morei na periferia de Piracicaba, já morei no CECAP, morei 17 anos também na Vila Fátima, já morei em Piracicabini, mais distantes. E a gente percebe que, realmente, a cidade, ela cresceu só internamente, né? Externamente, a área externa também, é claro, cresceu muito, mas existe a dificuldade, a dificuldade de locomoção. Então, a pessoa que vive de ônibus, além dela pagar um preço exorbitante, a gente percebe que falta muita qualidade nessa frota de ônibus, falta ar condicionado, falta estrutura, falta uma coisa melhor. A pessoa vem lá como se fosse, estivesse em uma carroça, infelizmente, ela vem lá com ônibus super lutados. E a nossa expectativa, Rosa, nós criaremos um conselho colaborador de projetos, que são profissionais liberais, como eu já disse agora há pouco, da Exalc, da USP, da UAB, advogados, enfim, pessoas que realmente possam compor, né? E possam fazer projetos com a finalidade de darmos um basta nisso, né? De viabilizarmos meios de, possivelmente, acabarmos com tudo isso. Porque Piracicaba precisa, né, gente, de mobilidade mais rápida. Porque prelejou-se pontos, né? Mas viu-se que o trânsito de Piracicaba é muitos, milhares de carros, né? E a cidade não comporta, realmente, Rosa. Então, nós estaremos, com certeza absoluta, dando atenção máxima, através desse conselho, fazendo planejamento do que é possível e é necessário para resolvermos essa questão que você colocou aí em pauta. Certo, vamos agora para mais uma pergunta, então. Trindade, quem fará é o professor Josué. Candidato, com relação à mobilidade urbana, o que pode ser feito para reduzir os gargalos atualmente existentes em nosso município? Professor, fala-se muito em ciclovias, né? Mas também descarta-se, a princípio, porque disse que Piracicaba é uma cidade que é altos e baixos, né? O relevo já não é plano. Então, teria dificuldade na ciclovia. Ainda sobra o ponto que é quase utópico, né? Que seria os possíveis, possível metrô, né? E até a parte aeroviária. Mas eu acho que caindo em si, falando a realidade, nós temos que mais é tentar fazer com que as pessoas possam andar a pé, porque andar a pé faz bem para a saúde, que as pessoas possam trabalhar usando carona, até vans, né? Digamos assim, para que realmente diminua o seu fluxo de carros na cidade de Piracicaba. Porque eu estou morando hoje, né? Após morar tanto tempo na periferia, hoje nós estamos com o escritório, né? O estúdio e os Trindade na área central e a gente percebe que realmente é a loucura, a loucura do povo ali no centro de Piracicaba. Não tem esse onde estacionar, não tem onde ficar. E essa coisa cobrando, né? Pagando parquímetro, pagando para estacionar, tem horário certo, tem as multas, a pessoa não pode ficar tranquila. Enfim, realmente, professor, como eu já disse, nós teremos uma comissão especial para cada secretaria, para cada assunto, para tentarmos resolvermos da melhor maneira possível. É hoje, é quase impossível alguém chegar aqui e falar com certeza que de tal forma seria a derradeira, seria a exata, né? Porque tem que se tentar várias coisas. Já tentou-se até o terminal, né? Fizeram os corredores de ônibus, a gente espera que melhore alguma coisa, mas eu acho que tem que pensar um pouco a nível. É mais elevado, mais para frente, né? Mas de futuro, como tem em Campinas, como tem em São Paulo, fazer os ônibus elétricos, os ônibus com mais modernos, para que realmente o fluxo de carros diminua. Eu acho que essa é uma das alternativas. E a ciclovia, em parte da cidade, também é possível. E por que não? Rio Claro tem, outras cidades têm, São Paulo tem, a gente está sempre na capital, a gente percebe que resolve e muito. Falta um pouco de boa vontade, né, gente? Ainda temos mais uma pergunta nesse bloco e agora o que fará o Fabiano. Trindade, com exceção de uma parte considerável dos prédios públicos e de algumas zonas ali na região central da cidade, Piracicaba tem ainda um problema, uma deficiência, quando a gente fala na questão da acessibilidade para deficientes. Então, rebaixamento de calçada e equipamentos do gênero que possibilitem a inclusão dos portadores de deficiência. Como é que você avalia isso e como é que o seu plano de governo vê essa questão? É, realmente nós temos que tratar com carinho, né, gente? As pessoas com problemas físicos, os deficientes, porque a gente percebe que não tem muita acessibilidade para isso, né? Não tem muitas saídas para quem realmente é portador de deficiência. Hoje, Fabiano, eu não tenho, assim, especificamente o que fazer com exatidão, mas eu digo para você que nós trataremos essa questão da deficiência pública do ser humano com muito carinho, gente. Porque o ser humano, já chega o pessoal que fica lá jogado nas ruas, né? Já chega o pessoal que fica nas praças. Que a gente, a Trindade, pensa num governo para a humanidade, para a comunidade, para as pessoas. Tirar as pessoas das ruas e, é claro, com certeza absoluta, viu, Fabiano? Também cuidar dos nossos conterrâneos, dos nossos amigos, dos nossos habitantes, dos nossos cidadãos que têm problemas de deficiência física, com certeza. Daremos totalmente, total atenção através dessa comissão que eu já disse, desse Conselho Colaborador de Projetos, para que essa questão seja solucionada o mais rápido e urgente possível, da melhor maneira possível. Esse primeiro bloco, então, fica por aqui. E daqui a pouco a gente volta com mais Agenda 21 nas eleições 2016. E daqui a pouco a gente volta com vocês. O Brasil tem que acabar com a devastação das florestas. Meu nome é Fernanda Lima, estudante, e eu quero a lei do desmatamento zero. Eu sou a Marina Persson e eu estou com a Fernanda Lima. Os desmatadores querem afrouxar as leis que protegem as florestas. Não faz sentido o Brasil ser um dos grandes responsáveis pelo aquecimento global. Não vamos deixar isso acontecer. Já assinamos a petição pela lei do desmatamento zero. Assine você também. Compartilhe essa ideia. O programa Agenda 21 nas eleições 2016 está de volta. E nesse segundo bloco nós vamos continuar com os temas de planejamento e mobilidade. E agora também conversarmos sobre segurança. Quem está conosco é o candidato do PROS, Wilson Trindade. Quem fará a primeira pergunta nesse bloco é a Rosa. Oi, Trindade. Você falou bastante sobre a questão do transporte coletivo como um dos caminhos para a gente estar resolvendo os gargalos e os problemas de mobilidade na cidade. Eu gostaria de saber como que você vai trabalhar essa questão do transporte coletivo e como que você vai estimular também o Piracicabano a usar esse transporte, uma vez que há uma preferência coletiva do uso do transporte individual, seja pelo automóvel, seja pelas motos. Bem colocado, Rosa. Para incentivar o ser humano a usar o ônibus, tem que se baratear as passagens. A gente sonha, a gente pensa em fazer até futuramente, passe livre, passe grátis. Mas a realidade é que no momento, ao invés de abaixar as passagens, aumentaram. Esse governo que está, eu acho que é super insensível, vai muito pelas questões do bate-papo com as empresas. Eles visam muito lucro, muito lucro pessoal, muito lucro empresarial e a passagem subiu para praticamente 10%. O salário do trabalhador, zero, ou 1% ou 2%, enquanto o do ser humano comum, enquanto a passagem, ela subiu 10%. Para incentivar as pessoas a usarem mais ônibus, tem que se realmente baratear o custo das passagens. Fazer uma maneira que realmente, e também que elas tenham mais qualidade internas. A pessoa entra no ônibus, aquele sufoco, aquela desgraça, infelizmente, aquele mal-estar, aqueles vírus todos fechados, aquela coisa esquisita, sem ar condicionado. Então, realmente, gente, teria que se adaptar, adequar mais os ônibus para que realmente os seres humanos tivessem mais vontade de pegar o ônibus. Porque está difícil, viu, gente? A gente pensa muito bem, é muito mais fácil gastar com gasolina ou com até alugar carro do que pegar o ônibus em dia aqui em Piracicaba, infelizmente. Então, continuando com as perguntas desse tema, agora quem fará a próxima é o professor Josué. Candidato, introduzindo o tema da segurança, precisamos considerar o alto índice de furtos, roubos e ocorrências decorrentes do tráfico de drogas em nossa cidade, bem como em todas as cidades brasileiras. Ainda que seja uma responsabilidade do governo do Estado, o policiamento, investigação dos crimes oriundos do tráfico de drogas, espera-se que a Prefeitura tenha uma ação mais efetiva na colaboração, no enfrentamento dessa realidade. Em seu governo, o que será feito para minimizar ou para resolver esse problema? Primeiramente, professor, eu trabalhei 15 anos como chefe do setor de arquivo da Guarda Civil de Piracicaba. Uma guarda injustiçada que está implorando aí para esse insensível prefeito, essa administração, pagar um direito que é dela, da lei federal. Foi aprovada a lei federal de 12.740, em 2012, onde o Guarda Civil tem direito total à periculosidade de 30%, mas achou-se maneiras, desculpas para que não fosse pago até hoje esse direito do Guarda Civil de Piracicaba. É uma desonra, gente, é uma calamidade pública isso daí. Eu acho que o prefeito deveria ser até processado por crime de prevacalização, gente, porque realmente é complicado. O ser humano trabalha fardado, corre risco de vida, ainda tem a lei federal de 2012, e tem que implorar, gente, fazer carrear, tapitaço, para que seja pago esse direito. Perfeito, foi aprovada agora pela Câmara uma emenda que o prefeito está vetando também, viu, gente? Então, dia 18, vai ser votado na Câmara, os vereadores vão derrubar, se Deus quiser, essa emenda, para que trindade, prefeito eleito, se Deus quiser, nós pagaremos logo, 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 já no início, 3 milhões de reais à Guarda Civil de Piracicaba, que tem total direito, gente, e já está na emenda, hein? Foi aprovada as emendas por 18 viradores, mas esse prefeito quer derrubar, né? Infelizmente, porque ele não precisa de dinheiro, é milionário, né? É isso aí que é o mal de Piracicaba, né, gente? Nós temos que colocar gente sensível no poder, gente que conhece a dificuldade do ser humano. Certo, agora quem fará a próxima pergunta, ainda vamos continuar com esse tema, é o Fabiano. Trindade, você citou que está estabelecido agora, inclusive, na região central da cidade, e é uma região que tem sofrido, né, com um aumento nos índices de criminalidade, até por uma certa situação de abandono. O pessoal tem trocado a região central por condomínios fechados, por outras regiões da cidade. Você tem no seu projeto de governo alguma proposta para a revitalização da área central da cidade? Com certeza e urgente, viu, Fabiano? Porque hoje é quase impossível. Antigamente, o Wilson Trindade fazia shows lá da Concha Acústica da Praça José Bonifácio. Nós levávamos, né, muita gente, muitas famílias. Hoje, sem discriminar, pelo amor de Deus, o ser humano. Mas a gente percebe, né, que o ser humano está degradado, né, gente? Está sem incentivo. A gente percebe que tem crianças, jovens, que fumam maconha à noite na praça, que ficam lá na base, infelizmente, de drogas. Que, né, são mendigos, são, às vezes, viciados. E, infelizmente, estão tomando conta das praças, né, gente? Da Vila Resende, da área central da Praça José Bonifácio. Perto da minha casa, ali mesmo, na Avenida Armando Salles, tem algumas pessoas, a gente carinhosamente chama de mendigo, né, gente? Porque eles são, na verdade, são mendigos mesmo. E a gente percebe que são gente forte de corpo, de aparência. Mas a mente, gente, já está desgastada, está sem incentivo, sem o porquê, né? Sem por onde se agarrar, por onde começar. Então, nós temos sim, gente. Nós queremos fazer uma segurança preventiva, mas fazendo com que o ser humano possa sair encaminhado para cursos, para os melhores locais. Não só para moradores de rua, né, para casas de moradores de rua ou para albergues. Nós queremos fazer o nosso sonho, gente, fazer um local, ter um local para pegar essas pessoas, conversar com elas, mostrar para elas que elas têm dignidade, que elas têm fortaleza, que elas podem ser um ser humano vencedor na vida, né? E essas pessoas, a maioria das vezes, são maltratadas por alguns, né? Ou por muita gente, são desprezados, são mal vistos, são pisoteados às vezes. Mas o que precisa é que a segurança, sim, também haja a parte educacional. Então, o ser humano, o guarda civil, o PM, eu tenho percebido, né, que muitos têm paciência para isso. Tem que tirar esse pessoal da rua, principalmente dessa área central, Fabiano, e levar para lugares adequados, mas com recursos. Não só politicagem de campanhas eleitorais. Trindade, ainda temos tempo para mais duas perguntas nesse bloco. E agora o que fará a próxima é a Rosa. Trindade, dando sequência aí à sua resposta em relação, do ponto de vista de planejamento, o que você pretende fazer para resgatar a vitalidade da nossa área central, que hoje é um corredor comercial e que, à noite, ela acaba sendo apenas um estímulo à violência de uma forma geral. O que você vai fazer em termos de planejamento urbano para a gente ter um centro vivo em Piracicaba? Com certeza, Rosa, tem total razão. Não tem mais policiamento no centro porque existe falta de efetivo. O falta de efetivo existe porque não tem verba. A verba não tem porque ela existe muito roubo na prefeitura, né, gente? Muita corrupção. Então, acaba assim, tanto o governo estadual, municipal, estadual, federal, lá de cima para baixo, essa safadeza, né, esse roubo descabido, né, gente? Quem toma, quem sobra as consequências, infelizmente, é o povo de Piracicaba, é o povo do município, é o povo local. Então, Rosa, tem-se que fazer assim, primeira coisa, fazer com que tenha mais policiamento. Para ter mais policiamento, nós temos que dar dignidade ao profissional. Nós temos que reestruturar a carreira da Guarda Civil, dos investigadores, da Polícia Militar, fazer com que eles não precisem fazer bicos para sobreviver. É uma vergonha a Guarda Civil de Piracicaba ter-se que fazer FT, trabalhar nas folgas trabalhadas para sobreviver. Os policiais militares, que alguns acabam mortos, né, eles têm que fazer bicos para sobreviverem. E aí, o que acontece? O povo, o ser humano, principalmente, quando passa das sete da noite, das oito da noite, principalmente na área central, tem que ficar preso, né? O bandido fica lá fora, as pessoas, os bandidos ficam lá fora, e os seres humanos presos, faltando qualidade de vida. À noite, eu poderia usar aquela praça para levar as crianças, brincarem, ar de lazer, para terem shows de teatro, de incentivos, reuniões familiares, como tem algumas. Mas, infelizmente, é isso, nós precisamos fazer isso, viu, Rosa? Nós pensamos e estaremos, com certeza, com essa comissão nossa, do Conselho Colaborador, analisando todas as necessidades, todas as deficiências da Prefeitura em todas as suas secretarias e segmentos, com certeza. Agora, vamos para a última pergunta deste bloco, que fará o professor Josué. Nós constatamos também que a violência está presente no trânsito, até em decorrência do número de veículos, motocicletas, que circulam na nossa cidade. Isso é uma realidade no Brasil. E quais seriam os seus planos para mudar essa situação? É quase impossível no momento, mas também não é impossível, viu, professor? Tudo tem que ser... O poder público, tratar isso com mais carinho, né? Eles pensam muito em só desviar a verba e tal coisa, na corrupção, em fazer licitação e obra superfaturada, e eles esquecem do ser humano e da qualidade da educação. A educação, por exemplo, o ano que vem, gente, vai ter 328 milhões, o orçamento para 2017. Eu acho que teria que ter muito mais. O porquê tem que ser a educação, gente? Porque o ser humano, professor, já sai de casa perdendo hora, já ganha pouco. Já está no Brasil, num país que, infelizmente, eles só veem na televisão roubos mais roubos e os caras dando risada, são presos e tem até televisão nas cadeias, né? Tem água, como eu sei, do bom, do melhor. A gente percebe que o preso tem a vida melhor do que o cara que está trabalhando. Então, não tem essa iniciativa do poder público para analisar tudo isso. Então, professor, o que tem que ser feito? A educação, educar o motorista para ele ter mais classe, mais capacidade, mais paciência com o próximo, paciência com o ser humano, e também fazer com que as pessoas tenham melhores chances de sobrevivência e de sucesso. Tendo sucesso, o cara se acalma, tendo qualidade de vida, melhores salários, tudo isso é uma consequência do momento de Piracicaba e momento do Brasil. Então, professor, nós, em idade eleita, nós investiremos em cursos de qualificação para os seres humanos, para os motoristas, e fazendo com que eles se qualifiquem, se preparem para o dia a dia que realmente é agitado em Piracicaba e em toda a cidade grande. Este é o programa Agenda 21 nas eleições 2016. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Fique conosco. Tchau. 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 Como seria a nossa vida sem o uso do computador? Todos os dias nos deparamos com um equipamento de informática, seja na escola, no trabalho ou em nossas casas. Esta máquina tem espaço garantido. Isso graças ao trabalho de dois professores, John Maltley e John Presper Eckert, criadores do primeiro computador, conhecido como ENIAC, ou Electronic Numerical Integrator and Computer. Quando foi inventado, sua utilidade era limitada ao suporte de operações militares e o acesso ao uso era bem restrito. Em sua primeira versão, ocupava todo o espaço de uma grande sala e representava o ápice da tecnologia. Nos últimos 20 anos, o computador evoluiu de forma surpreendente e se tornou comum na vida de grande parte da população mundial. Tchau. Tchau. Canal Universitário de Piracicaba. Este é o Agenda 21 nas eleições 2016, recebendo hoje o candidato pelo PROS, Wilson Trindade. As perguntas deste bloco serão sobre ciência, tecnologia, geração de empregos e educação. Quem começa com as perguntas é o Fabiano Pereira. Trindade, no último diagnóstico que a Agenda 21 fez sobre a qualidade da educação no município, ficou muito clara a deficiência nas áreas de matemática e língua portuguesa entre os alunos do ensino médio. Nós sabemos que o ensino médio é uma responsabilidade do Estado, mas a base desses alunos vem do ensino, aquilo que nós chamamos de ensino fundamental, ou um que cabe é de responsabilidade da Prefeitura Municipal. Quais são as suas propostas para melhorar a qualidade da educação no município? Eu acho que precisamos melhorar não só no município, mas a nível de Brasil. Mas, é claro, nós moramos em Piracicaba, temos que pensar no povo piracicabano, nos bairros de Piracicaba, nos seres humanos. Na minha época de escola, nós éramos obrigados a estudar verdadeiramente, porque não tínhamos aprovação automática, nós tínhamos que nos dedicar de corpo e alma. Inclusive, nós chamávamos, eu estou com 58 anos de idade, já fazem mais de, acho que 35, 45 anos que eu fiz o primário, nós falávamos primário, ginásio e o colegial. E era um ensino completamente diferente, porque o professor ganhava melhor. Era uma honra falar, nossa, nós somos professores, que alegria, que glória, né gente? Hoje, infelizmente, as pessoas, às vezes, têm até vergonha de falar que são professores, porque falou que é professor, já sabe que ganha pouco. Ganhou pouco nesse país, infelizmente, não se faz nada, né gente? Então, nós, falando em ensino fundamental, a sua pergunta, nós temos sim que incentivar o ensino fundamental, o ensino médio, o ensino infantil, enfim, em todas as suas categorias, para que realmente as crianças, os jovens, saiam das ruas, saiam dos vícios e procurem, e sonhem, e queiram, queiram, e sejam incentivados a ter uma carreira, uma vida melhor, com qualidade, com profissões. E tudo isso, Fabiano, a Prefeitura tem sim que incentivar, e nós percebemos aqui que são 328 milhões o orçamento para 2017 da educação. É apenas 28%, gente. Mas a gente deixa claro que teria que ser muito mais, né? Tem muita gente aí, infelizmente, sem incentivo para estudar, sem incentivo para levar a criança, porque os pais, muitas vezes, querem levar as crianças, mas as escolas não têm tempo integral, não têm período integral. A pessoa tem que trabalhar, então dificulta. Então, nós vamos fazer um projeto, Fabiano, que possa realmente começar pelo ser humano, pai e mãe, dando a ele a qualidade, a verdade, né? Dando ele a maneira certa de ele dar também essa chance para o filho. Nós temos que incentivar o ser humano, a escola, para que realmente a criança pare de ser analfabeta. Porque, infelizmente, sair da escola hoje em dia, falando, nós fumar, né? Infelizmente, o estudo está degradado, né, gente? Nós precisamos, com carinho, montar-se uma comissão para estudar isso tudo e dar todo o apoio necessário, viu, Fabiano? A próxima pergunta que fará, então, é a Rosa. Trindade, agora, falando um pouquinho de ciência e tecnologia, hoje, aqui em Piracicaba, somente três empresas têm autorizado a isenção de 60% do imposto sobre serviços de qualquer natureza, que é aplicado no desenvolvimento de ciência e tecnologia. Esse é um número muito pequeno, dado o número de empresas que nós temos e mais o potencial de outras empresas que podem vir a serem instaladas aqui no município. Eu queria saber, dentro dos seus planos de governo, quais são as suas intenções no sentido de melhorar essa situação e de estimular para que empresas invistam em novas tecnologias, em novas inovações, produtos, e melhorem a qualidade do que é produzido em Piracicaba? Olha, Rosa, eu quero, eu sou um fã há muito tempo, pela quinta vez que estou saindo candidato a prefeito e sempre assinei cartas de compromisso com o programa Cidades Sustentáveis. Sempre nós acreditamos que, unindo força, ouvindo, aprendendo, sendo humilde, governando com o povo e com vocês da Agenda 21, né? Com professores da Unimep, da USP, da Exalc, nós que pretendemos governar uma cidade do porte de Piracicaba. É enorme, né, gente? Quase 500 mil habitantes. Nós temos, sim, que ter a clareza, a humildade de ouvir coisas ótimas como as que vocês têm colocado aqui na Agenda 21. Então, Rosa, de coração, se Trindade eleita o prefeito, nós faremos, nós chamaremos uma comissão da Agenda 21, composta da Unimep, da Exalc, da UAB, de todos vocês, para que realmente possam nos orientar, nos incentivar e, com certeza absoluta, Piracicaba terá não só três empresas, mas milhares de empresas facultando desse benefício dos 60% que você colocou aí com muita expressão, né? Então, nós temos absoluta certeza que a Agenda 21 já faz parte do nosso cotidiano, da nossa administração pública e, com certeza absoluta, nós seguiremos à risca tudo o que tem se colocado aqui, tem se escrito aqui, porque é um trabalho digno, é um trabalho sério em bem da sustentabilidade de Piracicaba. Certo, próxima pergunta, então, professor Josué. Candidato, quais seus planos para estimular o nível de emprego no município e atender, assim, uma demanda que é recorrente, a necessidade de uma nova geração se colocar no mercado de trabalho, mas também pessoas que, em algum momento, ficaram sem o seu emprego? O ser humano desempregado, gente, ele não vive, ele vegeta, ele fica nervoso, ele torna-se um viciado, torna-se um descrente, às vezes até em Deus. O ser humano desempregado, ele fica tão carente, tão desesperado, que ele se julga ninguém. E, se julgando ninguém, é claro que ele só vai para o mau caminho, para as coisas ruins desse nosso mundão. Bom, nós temos, sem dar direito, nós temos a ideia, a convicção de fundarmos o Centro de Ajuda aos Desempregados de Piracicaba, que serão cadastrados no primeiro ano, gente. Podem achar até um tanto expressivo, mas nós temos a convicção de que, se cadastrarmos as pessoas para trabalharem, para fazerem bicos em eventos culturais, em shows, em promoções, elas terão já um ganho, um meio de sobrevivência e deixarão de lado o vício, né, gente? Porque o que faz a pessoa ficar viciada? É a falta de ter como pagar o seu próprio aluguel, pagar suas contas. Elas ficam desmotivadas. Então, nós faremos, professor, um Centro de Ajuda aos Desempregados de Piracicaba, cadastrando todos eles. A ideia nossa é 90 mil pessoas no primeiro ano. Parece muito? Eu não sei. Piracicaba tem quase 500 mil habitantes. Então, não seria muito, né, gente? Nós vamos, dessa forma, incentivar o ser humano que está desempregado, o jovem, a criança, o adulto, o idoso, para que ele possa, professor, antes de ter conseguido um emprego fixo, ter pelo menos um ganha-pão para que ele possa direcionar sua vida, pagar as contas e tocar avante o que realmente ele precisa fazer, que é pagar as contas em dia e não ter um nome sujo na praça. Certo. Agora, então, última pergunta deste bloco, com a palavra o Fabiano. Trindade, ainda continuando nessa questão do emprego. Nós sabemos do desaquecimento da economia e do consequente aumento no índice de desemprego no país. Contudo, um outro problema que agrava essa situação é a falta de qualificação de mão de obra. Sabemos que, a despeito de tudo, existem vagas que demoram a ser preenchidas pela dificuldade de encontrar pessoal qualificado. E em Piracicaba não fica fora dessa realidade. Você tem planos para investir na qualificação profissional da mão de obra da nossa população? Claro, com certeza, Fabiano. É um fato verídico, eu serei, né? Porque existem em Piracicaba o Senai, nós fizemos o Senai em Piracicaba, tem o Senac e também alguns órgãos que qualificam as pessoas. Hoje tem um centro, né? Que é lá da Secretaria de Trabalho e Emprego. Mas eu acho que ainda tem campo. a prefeitura tem que ter mais meios, né? Mais locais para se dar cursos mais abrangentes, para mais pessoas. Porque tudo isso a gente percebe que no Senai, por exemplo, tem as vagas certas, né? Tem o limite de vagas. No centro a gente percebe que tem muitos jovens que vão lá, mas não conseguem vagas, porque não tem professores, não tem locais, não tem horários. Então nós queremos sim, Fabiano, ter um local mais adequado, com mais profissionais, que comportem mais vagas para esses jovens, né? Esses jovens que estão começando a vida agora, que precisam de cursos para se enquadrarem, para terem o primeiro emprego, para se aperfeiçoarem, para que realmente possam dar continuidade, ou até começar as suas vidas, né? Nós faremos sim, com certeza absoluta, um estudo bem assunto, né? Bem legítimo dessa deficiência que existe em Piracicaba. Com certeza absoluta. Nós daremos toda a atenção ao ser humano. O ser humano é a nossa meta, a humanidade é a nossa meta, o ser humano de Piracicaba, o cidadão piracicabano que paga imposto, ele com certeza será muito melhor tratado do que está sendo no momento. E principalmente a criança, né, gente? A criança, como você colocou bem, se ela não fizer um curso, ela vai cair para o lado do traficante. Ela vai ficar nas mãos das coisas ruins, das drogas, dos vícios, da maneira fácil de ganhar dinheiro, porque ela queria fazer um tal curso, mas não tem vaga. Ela queria fazer um outro curso, também não tem vaga, não existe como ela fazer. Então, nós temos que investir na educação, na qualidade de ensino, na qualidade técnica, de informática, de ensino, da criança e do cidadão em geral. Daremos, sim, com certeza absoluta, a maior atenção para esse tipo de problema, para que ele seja e possa ser resolvido em Piracicaba. Vamos agora, então, para o nosso último intervalo e já voltamos. Não saia daí. E aí E aí E aí E aí Canal Universitário de Piracicaba Ei você, conhece suas raízes? Talvez seja essa uma das perguntas que motivou o intelectual e sociólogo brasileiro Sérgio Buarque de Holanda a escrever seu livro mais aclamado Raízes do Brasil, lançado em 1936. Nessa obra, Sérgio define o brasileiro típico como um homem cordial fruto da colonização portuguesa, que é regido pela emoção, de sorriso fácil e amável, mas com grande dificuldade para seguir regras e disciplinas. Embora escrita há quase 80 anos, sua obra continua relevante e atual para compreendermos o brasileiro em sua forma de pensar e agir no cotidiano. Canal Universitário de Piracicaba Este é o quarto e último bloco do programa Agenda 21 nas eleições 2016. Hoje, recebendo o candidato à prefeitura aqui da cidade de Piracicaba, Wilson Trindade, pelo PROS. Agora, as perguntas serão sobre meio ambiente e saúde. Professor Josué. Candidato, sobre saúde, nós hoje vivemos a triste realidade da falta de médicos, falta de remédios, falta de técnicos e de exames para atender a população de uma forma geral. Quais seus planos para tratar dessa questão e também resolver a situação que envolve grandes filas para as pessoas que necessitam de atendimento médico permanecem muito tempo aguardando esse atendimento? É uma realidade. Eu sou muito próximo, né? Quero dar até um bom dia para o doutor Pedro Mello. Eu me aposentei, fiquei seis meses ultimamente trabalhando na saúde de Piracicaba, né? Na Moncharefada Saúde, que é o responsável pela distribuição dos remédios para todos os postos de saúde, para as UPAs, para os PSFs, né? Para os CLABs. E realmente a gente percebe que ainda, apesar de todo o trabalho, de toda a dedicação à saúde em Piracicaba, e no Brasil ainda deixa muito a desejar, né, gente? Piracicaba terá, para 2017, já tem um orçamento aprovado de 386 milhões, né? Mas eu acho que ainda falta muito, né? Porque tem essas filas, essas coisas que denigrem até a paciência, já acabam com a paciência do ser humano, né? Toda vez que a pessoa vai para o médico, além de pegar aquela fila enorme, aí ela passa pelo médico, ela precisa de um remédio de uso contínuo, de uso diário. E ela tem que esperar ainda hoje, durante 30 dias, né, gente? Durante um mês, para poder adquirir esse remédio. Tanto para os olhos, como para qualquer outro tipo de necessidade física ou psicológica. Nós temos projeto, professor, para agilizar, para simplificar. A pessoa vai para o médico, né? Ela já pegou aquela fila enorme. Então, ao invés de ela pegar o remédio dela, que é gratuito, ela tem que levar lá para encher ficha na farmácia de alto custo e depois esperar 30 dias para poder receber esse remédio. Dá a impressão que está se meningando o remédio. E a saúde é um direito do ser humano. Nós faremos com que haja agilidade para que a pessoa vá para o médico e depois de 10, 15 minutos, máximo meia hora, ou máximo até uma hora, ela já possa pegar aquele remédio que é de uso contínuo para que ela possa tocar a vida dela. Porque a gente percebe que hoje, para você pegar um remédio, um colírio para os olhos, né, para quem tem conjuntivite, para quem tem outro tipo de doença nos olhos, a pessoa, o ser humano leva 30 dias para tomar posse desse remédio. Então, eu acho uma desumunidade. Eu acho uma falta de respeito, falta de carinho com o ser humano que batalha, paga seus impostos e que vive realmente tensamente pagando tudo para que tenha direito à saúde e quando precisa dela, infelizmente, não a tem. Certo, agora a próxima pergunta. Quem fará é a Rosa e o tema é meio ambiente. Isso, aí eu gostaria de saber quais os seus planos para transformar a coleta de materiais recicláveis que existe hoje no município como uma fonte de renda para a população que vive da coleta, que trabalha com esse tema. Parabéns, Rosa. Muito bem colocada a pergunta. Aliás, a minha namorada que está filmando aqui hoje, a Maria Lopes, ela é uma pessoa que vive pegando no meu pé. Poxa, você quer ser prefeito de Piracicaba? Então, dê o exemplo. Tem que se reciclar. O ser humano, ao invés, gente, de jogar lixo, ao invés de jogar, por exemplo, garrafas, prásticos, essas coisas de uma forma que um outro ser humano não possa aproveitar, então ela tem que se separar e colocar lá fora, lá na calçada, para que a pessoa possa realmente aproveitar. Porque tem pessoas que vivem disso, né, Rosa? Tem pessoas que vivem... Então, nós precisamos incentivar o trabalho e a formação de cooperativas de reciclagem, porque elas, felizmente, darão, sim, algum ganho para os seres humanos que estão até desempregados. E, falando em reciclar, é preciso também que nós possamos ter cursos, ter formas de divulgar e de educar o ser humano a como fazer tudo isso, né? Porque tem pessoas que, infelizmente, ao invés de colocar lá fora os materiais recicláveis, procuram fazer totalmente diferente. Às vezes, até dão um outro fim, sendo que, se colocarem lá fora, as pessoas podem aproveitar de uma maneira que, reciclando, podem virar um lucro financeiro. Nós faremos, sim, viu, uma metodologia, nós faremos um projeto ou vários projetos para incentivarmos a criação de mais e mais cooperativas de reciclagens de lixo. Trindade, vamos agora, então, para a última pergunta do nosso programa. E quem fará é o Fabiano. Ainda nessa questão de meio ambiente, Trindade, nós temos um índice muito alto de desperdício de água, água tratada, inclusive, um índice superior a 50%, o que extrapola qualquer média nacional ou internacional. Muitos atribuem a questão da idade, né? Quer dizer, a rede é velha, não sofreu manutenção adequada. E a gente tem agora, para fechar e ilustrar esse quadro, o caso do SEMAI, numa série crise financeira. Como resolver esse problema do desperdício de água frente a esse desafio que o SEMAI tem agora pela própria manutenção do serviço? Primeiramente, tem que se acabar com a corrupção do SEMAI. Existe muita corrupção no SEMAI, gente que está ficando milionário, milionário, guardando dinheiro já há muito tempo para fazer campanha eleitoral. E a CPI, esses vereadores, os vereadores, engraçado, né? Os vereadores foram eleitos para defender o povo de Piracicaba. Mas, com a maior safadeza, com a maior cara de pau, votam-se contra o próprio povo que os colocaram lá. Eu sou a favor de uma CPI urgente, Fabiano, para colocar a legitimidade, a verdade do que existe nessa questão de Águas do Mirante e do SEMAI. O SEMAI, infelizmente, ele foi vendido, ele foi negociado por 20 anos para Águas do Mirante, por isso que custa tudo caro para Piracicaba, viu, Fabiano? Tudo é tão difícil, as contas exorbitantes, as questões profissionais. Hoje, você vai ter um vazamento na sua casa, você pede uma relegação, eles cobram R$ 28,00. Porque tem que tirar dinheiro do cidadão para dar lucro para uma minoria que está aí chupando, né? Engolindo, sugando o povo de Piracicaba há muitos anos. Então, a primeira coisa, Fabiano, a cidade eleita o prefeito, a CPI de Piracicaba tem que sair. Nós mandaremos um projeto de lei. O prefeito tem autoridade para isso, sim, para que realmente essa Câmara de Piracicaba tome ciência, consciência e vergonha na cara, gente, para que votem a favor da CPI. Porque está faltando ainda duas assinaturas, vamos, Fabiano. Por que será que os vereadores de Piracicaba não querem que saia a CPI de Piracicaba? A CPI do CMAI. Tem um grupo lesados pelo CMAI, eu quero parabenizar todos os administradores desse grupo, 57 mil pessoas já fazem parte desse grupo, mas parece-me que o prefeito, esse pessoal que está aí há muito tempo, né, tendo vantagens financeiras, fazem que não enxergam, fazem que não existe e fazem que está tudo bem. existe, então, esse déficit, essa desigualdade de preço, existe essa falência do CMAI por causa, principalmente, da corrupção, Fabiano. Nós, eleitos prefeitos, se Deus quiser, será, além da Guarda Civil de Piracicaba, que receberá, com certeza, os 30%, nós faremos tudo, tudo, para que a Câmara de Piracicaba também faça essa CPI que é necessária. apoiaremos como prefeito, sim, com certeza absoluta. E, Trindade, nesse momento do programa, eu gostaria de convidá-lo a assinar o termo de compromisso com a Agenda 21 e com o programa Cidades Sustentáveis. Claro, eu assinaria 10 mil vezes, viu, eu sei que tem gente, tem alguns candidatos que talvez idiotamente não assinaram, porque eu acho uma falta de capacidade mental uma pessoa que não aplaude e não incentiva um trabalho como o da Agenda 21, porque é um trabalho de qualidade, de profissionais que querem bem Piracicaba, preparados, muito melhor preparados do que muitos secretários que estão aí anos, que eu conheço todos eles, que só ganham 12, 15, 10 milhões demais, né, e tem gasolina de graça, tem tanta coisa de graça e não valorizam e tem medo de perder o lugar para pessoas capacitadas como existem nessa Agenda 21, viu, Rosa? A todos vocês, tá bom? Então, é só assinar? Isso. É eu. Senhor candidato, nesse momento estamos chegando ao fim do nosso programa, então eu gostaria que o senhor fizesse suas considerações finais. Muito obrigado a todos vocês dessa equipe maravilhosa, né, que nos receberam tão bem, professor Josué, Fabiano, Rosa Maria, Daniele, nosso cameraman, né, o Macir e a todos vocês que trabalharam aqui, né, com afinco, com dignidade para que nós fizéssemos um programa bem suave, né? Aliás, se todos os programas fossem assim, ficaria 10, 20, 30 horas falando. Mas Piracicaba, vamos falando um pouco a sério, né, é hora de mudarmos tudo o que está aí. Chega desses velhos vereadores em Piracicaba, chega dos velhos mesmo mandantes dessa oligarquia de 30, 40 anos que vem a finco em Piracicaba. não adianta amigos, amigas, senhores, senhoras, só protestarem. Protestar não resolve nada, tem que ser dia 2 de outubro votar certo, né? Vota aí o Wilson Trindade de prefeito, vota nos novos vereadores, novas pessoas, os secretários de Piracicaba, né, nós vamos cortar metade do salário do prefeito, começando pelo prefeito, né, gente? Tem que cortar metade do salário do prefeito, metade do salário dos vereadores, dos secretários, dos presidentes da autarquia porque ganham-se muito, gente. Enquanto os guardas civis, os policiais, os professores, os trabalhadores em geral, não ganham nada na cidade. Então é hora de igualdade, de justiça, de dignidade para o ser humano. Nós, eu, o Wilson Trindade, conheço todas as dificuldades da periferia, do esporte, da cultura, dos 7.300 funcionários públicos, gente, que, só enganaram a gente até hoje, né? Os prefeitos que passaram por aí falaram que iam fazer uma reestruturação da carreira, que iam recuperar a carreira do funcionário público, enfim, só mentiram, só enrolaram, só enganaram. Então é hora de um prefeito, gente, um prefeito do povo, um prefeito assalariado, um prefeito que realmente conhece a dificuldade do dia a dia e valoriza o ser humano. Nós faremos sim. Eu falei convite, eu já disse, para as pessoas, para os profissionais da Unimep, da USP, da UAB, enfim, novos elementos, novas cabeças, sangue novo, né? Na prefeitura de Piracicaba, porque cabe tanta gente lá, gente. Chega dos mesmos, né? Dessa oligarquia, dessa máquina viciada que é a prefeitura de Piracicaba e essa câmara de Piracicaba. Povo de Piracicaba, votem certo, votem pela novidade, pela inovação, pela renovação, porque somente assim Piracicaba terá uma vida melhor, o povo terá uma vida melhor e as pessoas, felizmente, dirão, Piracicaba voltou a ter dignidade, tá bom? O Wilson Trindade, 58 anos de idade, 40 anos que eu trabalhei na prefeitura, 35 anos como locutor, ator e também há muitos anos fazendo eventos esportivos, culturais para todo o povo de Piracicaba. Muito obrigado, gente, a todos vocês da Agenda 21, parabéns e que Deus possa nos guiar para um caminho melhor para que o povo de Piracicaba realmente, desta vez, felizmente, acorde. Piracicaba, é agora ou nunca, reclamar só de nada adianta. Não adianta todo mundo protestar, como leões e votarem como gatinhos, tá bom? Muito obrigado, gente, pelo carinho, pela amizade. É o Wilson Trindade que sabe sorrir sim porque tem candidato aí que não sabe nem sorrir, né, gente? Força até para tirar foto porque sorrir é do ser humano digno, é do ser humano verdadeiro, é do ser humano que realmente merece toda a confiança possível. Muito obrigado a todo o povo de Piracicaba. Parabéns, Unimep, parabéns a todos vocês. E vamos ao Rijete porque falar a verdade tem hora certa, né? Trindade, nós é que agradecemos sua participação aqui ao nosso programa e muito obrigada também aos nossos convidados, Rosa, Fabiano, professor Josué e a você que tem nos acompanhado aí nesta série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura da cidade de Piracicaba aqui no nosso programa Agenda 21 nas eleições 2016. Lembramos que este programa vai ao ar pelo canal Universitário de Piracicaba e também pela TV Câmara e posteriormente estará disponível nas redes sociais e das entidades parceiras. Esta é uma iniciativa da OCIPE Pira 21 com o apoio do canal Universitário de Piracicaba, TV Unimep, TV USP, OAB Piracicaba, ACIP, Maflora, Observatório Cidadão, Divisão de Comunicação Desalc, Unimep e TV Câmara. Tchau e até mais! Legenda Adriana Zanotto Canal Universitário de Piracicaba Você já imaginou como seria o mundo sem o avião? Só no Brasil são realizados 49.275 voos por ano. Se considerarmos que cada voo pode suportar até 200 passageiros, isso equivale a mais de 9.855.000 pessoas circulando nos aeroportos do país. Mas nada disso seria possível sem o inventor brasileiro Alberto Santos Dumont. Nascido na cidade mineira de Palmeira, hoje chamada de Santos Dumont em sua homenagem, dedicou vários anos desenvolvendo protótipos e aeronaves. até que em 23 de outubro de 1906 em Paris finalmente conseguiu levantar voo com uma aeronave autoimpulsionada mais pesada que o ar seu célebre 14 bis. A partir de então o avião evoluiu se tornando o que nós conhecemos hoje. Música